E aí pessoal, tudo beleza? Estão curtindo aí a série sobre dicas de DRF? Bom, hoje nós veremos como criar uma subrota com actions e o nosso objetivo será dar um like ou um dislike em algum post do nosso blog. Aproveita para dar um like nesse vídeo aí, vai! Lembrando que todo o nosso projeto está em github.com.br g3915.drfexample E quando nós viermos aqui, tem aqui o sumário e criando subrota com action Então vamos seguir todo esse passo a passo aqui Tem aqui o link da documentação também Este material está também no site dicasdjangles.com.br É a dica número 53 E aqui está a documentação, o link estará na descrição do vídeo E tem um outro link aqui também, mas os dois falam basicamente do mesmo assunto Bom, então vamos lá! Eu vou continuar editando o nosso blog e basicamente eu vou vir aqui em models.by E vou acrescentar um novo campo aqui Que será um boolean field E o nome será like Só que eu vou definir o null igual a true Eu vou aproveitar aqui no admin também, vou colocar o like aqui também E aqui eu vou colocar um filter list igual a like Põe uma virgulazinha aqui e ok Bom, agora eu vou fazer aqui Python manage.py make migrations Porque eu alterei o meu models E migrate Bom, se eu fizer aqui python manage.py Hanserver Aqui no blog, em posts Aparece aqui o like e o dislike de cada post Então agora vamos editar o views.py Primeiro eu vou colocar REST framework.decorators.import.action E aqui from REST framework.response.import.response A gente vai precisar desses dois aqui Aqui eu vou deixar como is authenticated mesmo Porque eu vou precisar Isso aqui eu vou comentar Porque eu não vou usar ele por enquanto Vou deixar comentado E você simplesmente faz isso aqui Arroba Action Daí você tem que definir o detail Se ele é true ou falso Detail igual a true Ele vai retornar apenas um elemento Ou seja Quando você coloca um id E pega um objeto de cada vez O detail igual a falso Ele retorna uma lista Certo? E o segundo parâmetro Os dois são obrigatórios É qual é o tipo de request que você quer No caso eu vou colocar put Tem o get, o post e o delete também Certo? Aqui eu vou definir o nome Def like Self Request E pk igual a none Porque aí ele não é de preenchimento obrigatório E aqui eu vou colocar uma docstring Marca Like Igual a true E eu simplesmente faço Post Underline Obj Só para não confundir Porque post é o nome do nosso model Estou falando de um post lá do blog Self.get Object Ou seja Eu vou pegar o objeto E aí eu vou Fazer post Obj Data.like Igual a true E por fim Eu vou Salvar Depois eu tenho que retornar A serialização de novo Então Serializer Igual a self.get Serializer E colocar o post Obj Aqui dentro E por fim Retornar O response Serializer Ponto data Daí você pergunta o seguinte Tá Eu mexi no Views.py Mas cadê a rota? Onde que eu defino a rota? Você não precisa Porque isso ele faz automaticamente para você Se eu colocar Python Manage.py Show Underline Urls Lembrando que isso aqui eu estou usando por causa do jungle extensions Daí ele me mostra aqui O blog posts com pk e barra like Bom vamos ver se isso aqui vai funcionar de verdade Python Manage.py Han server Eu vou vir aqui e já vou entrar direto no swagger Ó ele está aqui ó Put Blog Barra posts ID E like Deixa eu pegar um ID que eu não tenho mexido ainda Esse daqui por exemplo ID 397 Então vou fazer um try aqui Vou colocar aqui 397 E quando eu pedir para executar Ó ele me retornou E deu certinho aqui Tanto que se eu vier aqui ó Ele está o like como desconhecido E agora ele está como sim Simples né Para fazer para o unlike Eu só vou colocar aqui Unlike False E aqui também False Então eu só tenho que dar um restart aqui Rodar de novo o Han server E quando eu entrar aqui na aplicação Eu tenho aqui também o unlike Vou dar um unlike no 396 Então eu venho aqui try 396 Quando eu pedir para executar Olha rodou Deu tudo certo aqui Então você ver aqui O 396 está com unlike Então é isso Basicamente Essa action Ele cria uma subrota Automaticamente E executa a sua ação As duas subrotas estão aqui Certo? Por fim Eu quero mostrar mais uma coisinha Que é O detail igual a false Como que funciona Deixa eu só copiar aqui Então aqui eu vou colocar Detail igual a false Só que aqui eu vou colocar Só o método get E o que eu quero aqui É retornar somente Os meus posts Retorna somente Os meus posts E para isso Eu preciso estar logado No sistema Então eu vou pegar Self.request .user Se vocês viram O vídeo anterior Vocês viram Como que a gente faz Esse filtro aqui Então posts Daí eu posso fazer Self.get Query set Porque ele já me retorna isso E daí eu faço um filter Onde o campo Created by Que é o campo De quem criou Esse post Será igual Ao user Que está logado No momento Eu tenho que definir Aqui também a paginação Caso exista Paginate Query set Posts If page Is not known Serializer Igual a Self.get Serializer Page E main Igual a True Daí eu faço um return Self.get Paginated Response Serializer .data E eu faço O mesmo Caso não tenha A paginação Informada Então Aqui é exatamente Igual Só que aqui Vai ser Posts E aqui O retorno É só Response Serializer .data Vamos ver O que acontece Aqui Então Cancelar Aqui Rodar Run Server F5 Olha lá Eu tenho mais uma rota Aqui Que é o blog Barra Posts Barra My Posts Ele é do tipo Get E quando eu clico Aqui em Try Ele me retorna Somente Os posts Da pessoa Que está Logada No momento Que no caso Aqui É o usuário Regis Então É isso aí Pessoal Espero que Vocês tenham gostado E valeu Um abraço E até a próxima Tchau